E aí, gente! Tudo bem? Estou aqui em Vitória, Espírito Santo. É um bairro muito bonito, muito tranquilo, no morro, com muita selva, mato. Fiquei nesse mini hotel dois dias. Aqui tem muitas casas, montanha, morro, pássaros, árvores, piscina. Agora são 9 horas da manhã. Eu escolhi esse mini hotel, porque é mais barato, mas não sabia que também é muito, muito bonito. Agora tem um gato. Quanto tempo tem essa casa, lugar, hotel? Aqui? Eu peguei ela em novembro. Novembro? Agora. Três, quatro meses, só reforçado. Três, quatro meses? É, tipo, novembro ficou pronto, em março, tipo, doze, assim, pronto entre aspas, porque ainda não vai cabendo, faltam várias coisinhas, assim, tipo, mais habitável mesmo, assim, ficou, tipo, dia doze de março, assim, que eu comecei. Ah, então, não sou o primeiro, né? Eu sou o terceiro. Terceiro? Ah. Não, na verdade, o segundo, porque você chegou primeiro que o outro, rapaz. Ah. Vou mostrar pra vocês esse lugar um pouquinho, tipo um tour, e depois vou caminhar um pouquinho pelo bairro. Então, essa é terraça, segundo andar, tem dois andares, acho. Terraça, aqui tem pra sentar muitas plantas. Acho que, não sei como se chama em português, amaca, amaco. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui você pode sentar. Vou morrer da plantas. Olhando como é aqui. É uma casa, acho que antiga, mas um pouco renovada. Essa é a porta. Tem colunas. gato. Aqui tem coisinha, geladeira, arroz, tudo. Filtro. Tem tudo. Aqui tem uma net de mosquitos. Aqui são os quartos. É o meu quarto. Acho que aqui tem quatro quartos. Aqui é um apartamento. Um quarto. Ah, tem banheiro aqui. Ah, uau. Meu quarto é muito mais pequeno. Não, tem banheiro. Aqui tem banheiro. Ah, uuuh. Que legal. Vou mostrar o primeiro andar. Me dizeram que aqui no mato tem cobras. Cobras? Aqui tem banheiro. Aqui tem banheiro. Aqui tem banheiro. É tipo um barzinho, né? Um bar. Cozinha, bar. Piscina. Como dizem em inglês? You hit the jackpot. Oi? Posso não falar em inglês? Tipo, jackpot. Tipo, você ganhou a loteria. Ah. Como dizem? Piscina. Aqui tem banheiro. Aqui tem banheiro. Estou em Vitória, estou no bairro que se chama Fradinhos, este bairro fica numa montanha com muita selva. Aqui fica perto o parque da Fonte Grande, é um parque muito grande da Vitória e Espírito Santo, muito grande. Então aqui não tem ninguém, hoje é sábado, fim de semana, acho que todo mundo está na praia e eu só vou explorar o bairro e ainda não comi nada, então eu vou procurar comida, um restaurante que está aberto hoje, sim, eu vou mostrar para vocês o bairro aqui. Aqui só posso ouvir os pássaros e cachorros agora. Aqui tem uma pedra, sim, acho que o parque está muito perto, mas aqui acho que não tem uma entrada. Aqui acho que é a entrada, o parque da Fonte Grande. O que vocês pensam desse bairro? Deixem-me se ver nos comentários. Uh, o que tem aqui? Uma trilha, né? Que silencio, né? Nossa, acho que caiu um pouco, né? Mas aqui você pode sentir, respirar, o ar, o ar limpo. Porque tem muitos árvores, estamos na selva, eu acho. É, eu sei, estamos na selva. Oh, que vista tão bonita. Me dizeram que Vitória, o Espírito Santo, parece muito a Rio de Janeiro, mas é mais pequeno. Também tem muitos árvores, muita natureza. Muitos cachorros também. Mas só olhando as casas. Eu não sei se no Brasil você pode gravar as casas aqui. Quando eu mori no México, você pode gravar onde você quer. Mas aqui no Brasil, eu ainda não sei. E às vezes parece que as pessoas não querem, não querem estar na câmera. Ou especialmente se estou num bairro rico, caro, as pessoas não querem que eu gravo as casas. Parece, não sei. Tenho que descer muito agora. Uau! Que bonita a vista, né? Eu amo montanhas, então... Eu gostei também no Rio de Janeiro. Mas aqui acho que eu gosto mais. Aqui em Espírito Santo é mais silencioso. Quase não tem barulho. Não tem ninguém, só o silêncio. Aqui tem um parque. Mas acho que aqui não mora muita gente. Muitas pessoas não moram aqui. Até acho que ontem, na festa, estava vazio esse lugar. Mas é muito bonito. Eu moraria aqui nesse bairro. Acho que aqui as casas são um pouquinho caras. Não tão caras como na praia da costa. Mas parecem caras, tipo... Caras normais, típicas, né? Eu acho que eu gostaria de morar aqui, né? Respirar o ar. O ar livre. O ar limpo. Silêncio. Então, eu gosto de morar perto da praia. Gosto de morar na montanha. E aqui acho que você pode fazer a trilha para esse parque. Acho que é outra vez que eu senti o ar tão limpo. Era onde? No Rio do Janeiro. Em Curitiba. Acho que sim, em Curitiba. Em Curitiba tem bastante bosque, parque. Você pode respirar muito bem. Vou caminhar um pouco mais para a zona onde tem restaurantes, negócios, comércio. Nossa, olham. Olham. Pura selva. Pura selva. São árvores, árvores. Não tem carros. Não tem ninguém. E todo mundo me olha, me está olhando, porque estou sozinho aqui gravando. Essa coisa só existe no Brasil, acho. É para lixo. Aqui é ponto de ônibus. Muito, não muito, mas é simples. Mas ainda acho que é melhor que na Rússia. É bonito esse parque. Esse lugar, esse bairro, é bonito. Não sei como se chamam essas plantas. Acho que aqui tem um rio. Boa tarde. É um rio? Um rio? É um rio. Se tem um rio. É caro morar aqui? É caro. Sim, estou perguntando. Não, é caro. Ah, é caro? É caro. Ah. Porque eu trabalho por aqui, entendeu? Eu trabalho no ensino. Mas é caro. Claro. Cara, assim. As casas é tudo caro. Aqui você pode alugar? Ou pode não? Menina, aqui não. Aqui é só casa própria. Ah, entendi. Você não é daqui não, né? Não, não sou daqui. Você é de onde? Sou da Rússia. Ah, você não fala minha língua. Fal? Fal? Não fala direito não. Não quase entendo. Ah, tem o sotaque? Não, eu estou bem ligada no seu, assim, no seu falo, entendeu? Ah, parece um gringo. Oi? Parece um gringo. Sim. E você gosta desse bairro? Esse lugar aqui, a minha parte do trabalho do gringo, né? Esse lugar aqui é maravilhoso. É. Aqui é muito difícil as pessoas roubar. Ninguém rouba, entendeu? Sim. Muito difícil as pessoas roubam. Muito difícil. Parece outro mundo. Não, parece. Eu falei, aqui é um paraíso. Aham. Eu posso gravar você? Está gravando o vídeo? Pode, claro. Oi. Como você chama você? Alexandra. Alexandra, cuidado. Você é só Miguel. É. É. É, da Rússia. Mas parece muito gringo, né? É, verdade. É. Aqui não tem pessoas como eu. Não. Altos. Não. Brancos. É, só tem baixinho. E você trabalha com o que aqui? Oi, eu sou faxineira. Ah, faxineira. Eu trabalho muito tempo, mas toda vez que eu venho entrar aqui, eu fico com medo de subir, porque por aqui tem muito maço, né? Ah. Tem medo de cobra, um sarão, um lixo. Tem cobra? Ah, mostra. Todo lugar tem cobra, meu irmão. Todo lugar tem cobra. Nossa. É. Mas tem ar limpo aqui. Então, então, é lá que é o seu bairro, onde que tá aquela guerra? Na Rússia? É. Na Rússia não, na Ucrânia sim. Ah, tá. Mas é difícil agora, ser russo, tipo você, eu voltar para o meu país, vou ter que ir para a guerra. É, você? Ah, mas eu não vou voltar. Ah, tá certo. Ah, claro. Aí você veio de lá para cá? É. Ah, glória a Deus, você conseguiu, né? O que? Quer obrigar você a fazer uma coisa que você não quer? Não. Você tá me entendendo? Sim, obrigado. Tipo... Isso. Não, não quero. Eu não gosto da guerra. É verdade. Não. O Brasil é um país muito neutro. Não tem conflitos com outros países. Aí você tem família aqui? Não, na Rússia. Não, aqui. Aqui não, aqui não. Ah. Só amigos. Agora eu tô ficando aqui uns dias. Num tipo mini hotel. Então, é porque é mais barato. Não, pô. Mas depois vou morar no centro. Aham. É. Você mora onde? Eu moro em Cariacica. Cariacica? Aham. Ah, eu conheço. Você conhece Duda? Não. Eu conheço uma... Eu moro em Cariacica, mas eu sou assim. Eu chego do trabalho, entro pra dentro de casa. Eu vou vestumar. Entendeu? Eu tenho uma amiga lá em Cariacica. Se chama Eduardo. Não, conheço. Ele é Eduardo Constantino. Aham. É. Então, só conheço ela. E você agora? Graças a Deus. Sim, tipo. Eu trabalho aqui um sábado sim, um sábado não. Aí, se por acaso eu estiver por ali pela pracinha, nós pode descer a coleção. Aham. Entendeu? Entendi. É tipo, uma família contrata você ou o quê? Não, é... Tipo, ela me contratou. Aham. Aí eu venho uma vez só, de 15 em 15 dias. Tipo, eu venho hoje, aí sem ser esse sábado, no outro eu venho pra ela, entendeu? Aham. Entendi. Aí no outro sábado eu tô em outra casa. Ó, aqui tem comida pra cachorros. Aham. 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 Muitos cachorros. Aqui os cachorros são bravos? São demais. Aham. 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 Você pega ônibus? Pega um moço. É, eu também. Aham. Eu adoro. Ónibus. Ónibus. É. Então, você lá no seu bairro, você não andava não de ônibus? Ah, ando. Aham. Ônibus, sim. Tenho cartão. Aham. Aham. Já sou meia brasileiro. Aham. Aham.